E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês, cara, o meu celular novo E bom, vou deixar tudo aí na descrição, caso vocês queiram conferir de onde eu comprei esse celular, vai tá aqui na descrição também E pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar, foi meio que um unboxing, né, tirando ele da caixa, ele vê exatamente da forma que ele tá aqui Então eu vou tirar ele da caixa e vocês vão ver como que ele é, e eu vou testar também alguns jogos pesados nele Vamos lá então pessoal, esse daqui é o modelo Redmi Note 4, ele tem 64GB de ROM, tem 3GB de RAM, ele tem um processador muito bom que é DecaCore, cara Ou seja, tem 10 núcleos, mano, é muito potente, e ele tem também 2.1GHz, vamos tirar ele aqui então da caixinha pra vocês verem exatamente como que ele vem A caixa ela já vem aberta quando você compra, né, porque eles verificam lá em questão de qualidade, né, pra não vir com defeito o celular Bom, o celular tá aqui, deixa eu tirar ele aqui pra vocês verem em relação ao tamanho, né Ele é um celular mais ou menos grande aqui, um celular bom pra poder botar no bolso, não incomoda tanto E galera, aqui também ele tem aquela parada de fingerprint, eu acho que é assim que se pronuncia esse nome E esse pequeno detalhe aqui é pra você conseguir desbloquear o seu celular com sua digital Ou seja, você põe o seu dedo aqui e ele consegue desbloquear apenas com sua digital, cara Isso daí facilita demais pra você não ter que ficar botando aquela sua senha Vamos lá então ligar, eu acho que ele tá descarregado, não sei exatamente se eu tô ligando ele pela primeira vez E pessoal, o preço desse celular ele varia de acordo com a sua necessidade Ou seja, tem a versão 16GB, tem a versão também de 32GB e é de 64GB Essa versão aqui é de 64GB, o preço dele tá em média aí de mais ou menos, sei lá, uns 720 reais Esse daqui de 64GB Então vamos lá, vamos começar aqui Já iniciou o celular, beleza, vai aparecer essa paradinha aqui E essa daqui é a versão do sistema que se chama MyUI 8 Eu acho que é assim que se pronuncia, enfim, vamos lá Vamos lá começar, beleza, aqui a gente vai escolher a nossa língua, beleza, português Brasil Vamos continuar E pessoal, eu acho essa marca aqui a melhor marca da China, cara, sério Com todas as sinceridades do mundo, a Xiaomi é a melhor marca Essa é a minha opinião quanto a isso, beleza Então pessoal, vamos lá fazer alguns testes aqui de jogos pesados Uma coisa que eu tenho que mostrar antes de começar a jogar aqui pra vocês é o que vem dentro da caixa Eu já ia esquecendo desse detalhe Temos aqui esse papel, deixa eu tirar ele, dentro dele aqui a gente tem Esse outro papel aqui que é mostrando, né, como você pode estar botando chip dentro desse celular Ou seja, chip da operadora Aqui tem um pedacinho de ferro pra você poder abrir a capinha, né E aqui dentro, pessoal, tem o mais importante que é o cabo USB Cabo USB simples aí, normal, da maioria dos celulares tem E tem aqui também a caixinha que é o transformador de energia pra poder carregar o seu celular, beleza Tem aqui o negócio, né, o lacrezinho aqui, deixa eu tentar focar Como a gente pode ver aí Beleza, então só isso que vem, não tem fone, cara Esse é o pequeno problema que eu acho em relação a esses celulares, cara Dessa marca, não tem fone, nenhum deles tem fone de ouvido Beleza, então você tem que estar adquirindo aí de forma separada, cara Tem diversos modelos também de fone, cara, dessa marca Então você pode estar dando uma olhada, beleza Então vamos lá, que agora a gente vai testar os jogos Um dos jogos que nós vamos testar aqui é o Asphalt 8, cara Um jogo muito top, muito pesado também Eu tô jogando aqui no modo de volante, né Porque eu não gosto de jogar naquele giroscópio que você tem que ficar fazendo assim, mano Acho aquilo muito ruim pra poder jogar alguns jogos E vamos ver se a gente se sai bem aqui nesse jogo Que eu acho que vai ser um pouco difícil Porque a sensibilidade aqui desse controle, né É meio ruim, eu pelo menos não gosto Mano, deixa eu tentar sair daqui Tem um carro aqui que acabou de bater em mim Enfim, como vocês podem ver aí, cara O gráfico do jogo tá muito bom O jogo tá rodando perfeitamente Então vamos agora, pessoal, para o próximo jogo O próximo jogo que nós vamos testar aqui é o GTA San Andreas Um dos jogos mais pesados que eu conheço pra Android E, cara, já tô tendo ali 3 estrelas de perseguição Cara, já tá ficando meio complicado aqui Eu lembro que eu tava jogando de zoeira, mano E acabei, tipo, metendo em crenca, tá ligado Vamos lá, tentar fugir aqui E, galera, vocês tão vendo aqui que o jogo tá rodando de boa Já teve aqui, mano, uma barreira de polícia Deixa eu tentar fugir Ah, mano, ferrou, ferrou Sai, sai, sai Sai, polícia, sai Explodiu Nossa, mano, acabou com a minha vida Enfim, pessoal Eu já dei o teste do GTA San Andreas Lembrando que eu vou estar deixando download Todos esses jogos que eu estou testando aqui Aí na descrição pra vocês baixarem Então vamos agora para o próximo jogo Outro jogo que nós vamos testar aqui também Eita, mano, já tá dando treta É o Dead Trigger 2, cara Segunda versão do game Eu não consigo atirar na mão, mano Isso é louco Deixa eu sair daqui E, galera, tá rodando tranquilamente, cara Parece até que tá em 60 FPS rodando o game, velho Tá muito top, muito top Beleza, 18 metros daqui Então vamos lá continuar andando Tô aqui com a minha pistolinha Deixa eu tentar passar Beleza, passando por aqui Droga, acabei caindo Beleza, vamos lá Vamos continuar aqui Vamos ver se a gente consegue achar algum zumbi Deixa eu ficar bem aqui no canto Senão aquele bicho vai acabar me atacando Passando aqui pela parte de trás Vão aparecer alguns zumbis aqui Tem ali a nossa opção De poder atirar no barril Pra poder atirar bastante dano dos zumbis Deixa eu subir aqui pra poder encontrar ela Que ela tá lá em cima Conseguiu matar aqui também E, galera, mano Sem comentários, cara O celular muito bom Ainda mais com esse processador sinistro, cara Deca Core É muito top, cara É muito top Eu tenho certeza que a maioria dos jogos aqui Vão rodar de boa, mano Porque o processador é muito bom Beleza? Consegui pegar as munições Enfim, pessoal Vamos agora, então, para o próximo jogo O próximo jogo que nós estaremos jogando aqui É o jogo chamado Goddess Primal Chaos Vamos lá começar Ele é um jogo de RPG Bem simples, beleza? Então vamos lá, já Matando os nossos inimigos que estão aqui Tá no início do jogo Tá meio que em modo tutorial ainda, cara Então a gente tem todos os especiais aqui Do personagem Tem três personagens que vocês podem estar escolhendo Diferentes aí Pra começar o seu modo carreira, né? Beleza Consegui aqui Dar bastante hit nesse inimigo Vamos lá passando E aqui tem uma parte Meio que um boss, cara Parece um cara meio sinistro Já começamos aqui Então vamos tentar Destruir aqui Esse nosso inimigo, mano Vou fazer o máximo de especial possível aqui Pra poder tirar o máximo de dano E galera Lembrando aí também, cara Que amanhã Teremos um Top Jogos novo aqui no canal, cara Então espero que vocês estejam aqui Pra poder assistir Esse aqui então Pessoal, foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Cara, deixa o seu like É super importante Beleza? Se inscreva no canal Se você não é inscrito Vou deixar o link aí Desse celular Pra vocês estarem dando uma olhada Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí